Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz porque estou recebendo aqui, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, o Luciano Camargo. Eu dispenso a apresentação, um cantor maravilhoso, conhecido do Brasil inteiro, mas a gente vai falar da vida dele. Nós vamos falar um pouco também de carreira, de vida profissional, mas queremos falar da vida dele. Gente, está todo mundo sabendo já que o Luciano gravou gospel, mas não é só um cantor que está gravando o gospel. Ele teve realmente uma transformação. A gente sabe que a mãe dele sempre foi evangélica, então, obviamente, ele já recebia a fé e a palavra da fé, mas hoje a gente vai conversar sobre tudo isso. Então, fica aqui até o fim, porque a conversa vai ser sensacional. E aproveita e compartilha com todo mundo, gente, porque essa conversa aqui tem muito para acrescentar na tua vida também. Seja bem-vindo, Luciano. Que alegria ter você aqui, viu? Eu vou tirar um pouco. Isso aqui eu acho que fica melhor sem... Não, fica tranquilo. É um prazer enorme estar aqui. Então eu vou tirar. Com o senhor. Estava numa expectativa muito grande poder vir aqui, bater esse papo, falar um pouco da minha vida profissional, da minha vida hoje em Cristo. Um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Olha, eu que agradeço muito para a gente que está fazendo esse trabalho de entrevistar pessoas. Entrevistar alguém com uma história tão rica como a sua é maravilhoso. Você é conhecido do grande público, mas eu não sei quantas pessoas já tiveram esse conhecimento da tua experiência com Jesus. e eu me sinto muito honrado porque é o primeiro podcast que você está fazendo. Uau, gente, olha que honra, hein? Que legal. Depois que você fizer o milésimo, você vai sempre lembrar. O primeiro foi para o Pastor Lamartinho. Foi aqui. Luciano, eu queria já entrar direto nessa questão espiritual. Você sempre foi de uma família que ouviu falar de sua mãe. É uma mulher crente. A gente até tem o estereótipo, aquele cabelinho com coque. Ela era do que? Da Assembleia de Deus? Sempre da Assembleia. Então, quer dizer, ela certamente orava com vocês, falava de Deus para vocês. Você sempre creu. Como é que é isso? Pastor, é assim, eu tenho que contar um pouco. Eu sempre gosto de contar a minha história para as pessoas entenderem. Porque do nada eu apareço externando a minha fé. E não é que eu de repente não cresse, não tivesse uma crença em Deus, não acreditasse que ele fosse o Criador. Na verdade é que eu não tinha realmente fé nenhuma. Nenhuma? Nenhuma, nenhuma. Isso eu posso falar assim, garantir isso mesmo. Por quê? Mas eu acreditava em Deus. Mas não tinha fé. Ou se tinha, não acreditava na minha fé. Então a minha história... Você acreditava na existência de Deus. Acreditava na existência e acreditava na fé da minha mãe. Porque toda vez que eu precisava de alguma coisa, que apertava, era para ela que eu ligava. Olha que coisa. Porque como a gente foi criado com ela, o tempo todo em casa. Porque a minha mãe, ela sempre também foi crente, mas não era uma crente fervorosa. A minha mãe passou realmente, de fato, a ser uma crente depois que a gente começou a fazer sucesso. Olha. Sério. É engraçado isso. Eu sempre vi a minha mãe, a minha irmã, a minha mãe, frequentando a igreja, a assembleia, mas a minha mãe passou a ser realmente uma senhora de Deus, vamos dizer assim, quando a gente começou a fazer sucesso e muito mais ainda, um pouco antes do sequestro do meu irmão. Porque quando chegou o sucesso, eu... Você diz daqueles... Outro irmão, eu me lembro bem dessa história. Quando meu irmão foi sequestrado. Eu lembro que minha mãe, o sucesso da gente foi chegando, chegou em nossas vidas, e por mais que tudo estivesse bem, a minha mãe era um pouco retraída, sabe? E a minha mãe era uma pessoa assim, que estava sempre nervosa, sempre muito nervosa com as coisas, com o meu pai, com a nossa família, e tudo acontecendo muito bem, né? A vida, a nossa vida, estava caminhando com o sucesso de Zezé de Camargo e Luciano muito bem. E aí eu lembro que foi assim, do nada a minha mãe passou a frequentar a igreja. Aí eu vi a transformação da minha mãe ali. Ela deve ter, tipo, na hora do sequestro... No sequestro foi maior ainda. Ela deve ter falado, Deus, eu vou ficar firme agora. Ela se converteu anos antes, um pouquinho, um pouco tempo antes. Quando meu irmão foi sequestrado, foi ali a prova mesmo. Porque eu lembro, pastor, que eu estava uma vez na casa da minha mãe... Que ano que foi o sequestro? O sequestro do meu irmão foi em 98. Foi em dezembro de 98. E eu lembro que a gente estava, toda a família reunida ali, com o lance do sequestro, todo mundo desesperado. E eu passei e vi a minha mãe ajoelhada. Passei assim no quarto dela, vi ela ajoelhada. E ficamos ali na sala, voltei e minha mãe ajoelhada. Isso passou, durou sim, eu acho que mais de uma hora. E minha mãe ajoelhada. E eu fui conversar com ela. Aí chamei minha mãe. Falei, mãe, levanta, vem descansar, vem comer alguma coisa. Falei, senhora só fica aí ajoelhada, mãe. E aí ela falou assim, meus joelhos, meus joelhos vão trazer seu irmão. Naquela coisa simples dela, ela falou essa frase, meus joelhos vão trazer seu irmão de volta. Amém. E ali, eu entendi a fé da minha mãe. E eu que era um cara totalmente sem fé nenhuma. E foi a partir dali que toda vez que eu precisava de alguma coisa, eu ligava pra minha mãe, E quando Deus trouxe de volta, aí falou, o joelho funcionou. Funcionou. E aí, eu lembro que toda vez que eu precisava de alguma coisa, ainda hoje eu peço, mas eu gosto de contar essa história, porque é contando essa história que as pessoas podem, de repente, enxergar a transformação que foi de uns anos pra cá em minha vida. Toda vez que eu precisava de alguma coisa, eu ligava pra minha mãe. Falei, mãe, ora por mim. Eu vou fazer isso e isso, ora por mim. Porque eu acreditava na fé da minha mãe. Nas orações dela. Eu fazia oração à noite pra dormir. Essa era a minha oração. Tipo relâmpago, né? É, aquela oração. Vai subir no palco, orava. Então, eu tinha muito isso, de acreditar na fé dela. Casei, casei com a mulher que foi resposta de oração da minha mãe. que a minha mãe sempre falava. Eu chegava, né? Eu falava, mãe, eu queria um dia construir uma família, casar. E ela falava, Deus está preparando uma menina pra você. Mas isso aí eu conto depois, lá na frente, pra ver o porquê dessa resposta em oração. Sei que eu casei e continuei sendo uma pessoa sem fé. Totalmente sem fé. Passei a frequentar a igreja. Foi quando eu passei a ver que realmente existe um Deus, né? E você passou a frequentar, sim? Tipo, quando... Frequentar. Quando não estava... É, viajando e viajava demais, então... E que igreja que você ia? Batista, na IBAB, de Água Branca. E aí, mas, pra acompanhar a minha mulher, que ela sempre... Quando eu comecei a namorar com a FAU, ela já era evangélica. Então, era mais pra acompanhar. E ela viajava muito comigo, então... Até mesmo ela, que sempre foi de dentro da igreja, eu estava tirando ela de dentro da igreja, porque ela começou a viajar demais comigo. Com isso, ela teve a ideia pra gente estar na igreja, porém, como a gente não podia, ela montou uma célula em casa. Aí eu falei, peraí, esse é o meu Deus, né? Esse é o cara que me escolheu. Chamo o cara com essa intimidade, mas... Você ficou feliz dela ser tão firme assim? No começo, eu assustei. Ou ficou... Ih, ela vai pegar no meu pé, vai querer me tornar um crente. Eu assustei, eu vou dizer por que eu assustei. Porque a minha mãe sempre falava isso pra mim. Ela falava que Deus estava preparando uma mulher pra mim. E quando eu... Eu sempre chamava a FAU pra sair comigo, quando a gente começou a namorar, e ela falava não, porque ela tinha que ir pra igreja. Ela tinha que ir pra igreja e eu falava, poxa, vamos passear, vamos... Não, não. Se era domingo, não tinha jeito, ela não ia mesmo. E aí, um dia eu tava indo pra Goiânia, eu lembro que eu ia sair de manhã, eu ia pra Goiânia passar a tarde em Goiânia, e à noite eu já tava em São Paulo, eu chamei pra ela ir comigo, sabendo que ela não ia. Naquele dia, ela falou, vou. Passou, eu não sei por quê, quando eu cheguei em Goiânia, eu apresentei ela pra minha mãe, que eu sempre que vou a Goiânia, o primeiro lugar que eu vou é na casa da minha mãe. Então você tava namorando. Namorando, passou, tinha um mês, dois meses, ninguém sabia que eu tava namorando, levei ela pra casa da minha mãe. Eu apresentei ela pra minha mãe como arquiteta, que de fato ela é arquiteta, ela tava estudando arquitetura na época. Falei, mãe, essa aqui é a menina lá em São Paulo, não sei por quê, não tinha motivo pra não falar que eu estava namorando aquela menina. E durante a nossa conversa na casa da minha mãe, a minha mãe ficava olhando pra ela assim, sabe, pegava na mão dela, e a minha mãe se encantou por ela. A Fáu teve que sair da sala. Aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, ela não é sua amiga, ela é sua namorada, você vai casar com ela, ela é a resposta de oração da sua mãe. Meio correpiada. Aí eu, naquele dia, eu falei, caramba, falei, olha aí a fé da minha mãe. Que coisa, hein? Aí a gente casou, foi quando eu comecei a frequentar, mesmo assim, uma morna, um crente totalmente morna. Que ano que foi o casamento? Nós começamos a namorar em 2000, casamos em 2003. Você já tem 18 anos. 18 anos de casado, 21 anos juntos, de namoro. Que legal. E só tenho que agradecer a Deus por essa mulher e minha vida, porque hoje eu entendo que Deus usou a minha mulher pra... Ele já tinha me escolhido. Hoje eu tenho certeza disso, que eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Com certeza. Mas ele escolheu esse caminho, que foi trazer a FAO pra minha vida, pra que eu tivesse entendimento. E como que foi essa experiência que você, de repente, você falou que você cria na fé da tua mãe? O que que aconteceu? Como foi? Foi uma pregação, uma música que você ouviu? O que que mexeu com você a ponto de você falar, não, eu vou me entregar pra ele? Eu fico até encabulado às vezes com isso, porque eu não sei de fato quando aconteceu assim. Foi... Não, tem muita gente que o processo de conversão não é um dia, é lindo, né? O meu demorou, demorou, né? E eu ia pra igreja, achava tudo lindo, né? Cantava, eu ia pra igreja e cantava. Eu não louvava. Eu não louvava. Tivemos uma célula em casa de mais de dois anos e eu participava. Eu não me entregava. E aí, quando foi cinco anos atrás, eu estava na igreja louvando e eu fui assim, comecei a chorar muito e falei, vida... Aí eu lembrei do pedido da minha mãe, que a minha mãe há 20 anos atrás estava eu, minha mãe, minha irmã Marlene e a FAO. E eu estava, a minha irmã, a gente estava louvando, eu estava cantando, na verdade, eu não estava louvando, porque eu lembro que a minha irmã começava a cantar, a louvar, e eu ficava fazendo terça pra ela, segunda pra ela, e a minha mãe chegou. Isso em 2000. A minha mãe chegou e a gente estava na fazenda, a minha mãe pegou e falou assim, filho, um dia você grava um CD só de hinos pra sua mãe? Passou, eu tenho certeza, naquele dia foi o filho falando, olha, eu vou fazer, mãe, pode deixar, um filho que quer agradar a mãe, mas não, já estava, já era Deus que estava fazendo, porque até então eu tinha gravado um louvor com o Zezé, que foi aquela música Vai Dar Tudo Certo, o louvor Vai Dar Tudo Certo, e logo em seguida a gente gravou Quem É Ele, que é uma composição do Zezé, que é maravilhosa, eu falo que é um dos louvores mais lindos que eu já ouvi, que eu já cantei na vida, mas naquele dia, e se eu tivesse, pastor, naquele momento, tivesse feito ali, tivesse realizado o sonho naquela época da minha mãe, teria sido o artista cantando, hoje não, hoje eu tenho certeza, é o cristão que está cantando, é o cristão que está louvando, é o adorador, é, e eu amo adorar, eu amo adorar, a minha mulher fala assim, como a minha conversão realmente foi agora de pouco tempo, porque agora se eu falo, eu vou orar, eu sei que eu estou orando, eu sei do poder da minha fé. Você tem consciência de que isso, a tua conversão, pode levar milhões de pessoas a ouvirem Jesus de uma maneira diferente? Porque infelizmente tem sempre aquele filtro do preconceito, mas de repente um artista como você, um cara de sucesso, o ídolo de muita gente, de repente começa a falar de Deus, começa a cantar para Deus, você tem noção de que Deus pode estar te usando para a conversão de milhares, milhões de pessoas? Eu não tenho noção, mas eu peço, eu falo, Deus, se for da sua vontade, que faça com que minha voz chegue em alguém, e que através da minha voz, se for isso, que te conheça, da forma que eu estou te conhecendo, com essa verdade que eu estou te conhecendo. Porque eu conheci Deus há 18 anos atrás, mas esse amor, essa paixão, essa coisa do acreditar mesmo... É o primeiro amor. É o primeiro amor. Eu estava conversando com ela e ela falou, não, ele está no primeiro amor. Eu falei, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E foi assim, começou há cinco anos atrás, mas eu acho que o toque mesmo, assim, que o Espírito Santo veio, conversou comigo, bateu no meu om, falou, epa, vem aqui, foi há dois anos atrás, em casa, sozinho, sozinho. Luciano, e como que foi o gravar o disco, o disco, desculpa, eu sou velho, é o CD, como foi? São 15 músicas, são 15 músicas. Como eu falei, o pedido veio há 20 anos atrás. E eu fui protelando, sempre protelando. A vontade passou a ser também minha, vontade de gravar. Cada vez que eu ia para a igreja, que eu cantava, eu falava, nossa, que lindo, até que um dia eu falei, não, vai ser esse ano. Saí pronto, que ia gravar. Chamei meu produtor, não foi. Isso aconteceu há cinco anos atrás. Chamei, vamos reunir, comecei o processo de seleção de músicas, não deu. Não sei porquê, eu me envolvi muito com o Zezé de Camargo e Luciano, naquele ano, com os problemas que teve na empresa. Acabou que nós não gravamos. Aí quando foi, no ano da pandemia, no começo da pandemia, a gente não sabia também o que estava acontecendo, nem o que ia acontecer, a gente estava viajando, eu voltei, de novo, estava eu, minha irmã, minha mãe e minha mulher. Nós estávamos todos, nós reunidos, e veio na minha cabeça, vai ser esse ano. Aí eu chamei meu produtor, falei, agora nós vamos gravar. Não tinha pretensão nenhuma, pastor, a pretensão era fazer o quê? Gravar, soltar nas plataformas, não ia nem divulgar, nem nada. Quando faltava 15 dias para terminar a mixagem, eu chamei a minha assessora e contei para ela do sonho, que eu estava realizando, que eles todos sabiam, toda a minha equipe sabia, meus empresários sabiam, que eu tinha vontade de fazer um álbum só de louvores. Mas naquele momento que eu falei para ela, as portas começaram a se abrir, 15 dias depois a música foi lançada, aí veio a imprensa que recebeu de uma maneira muito respeitosa. Que bacana, isso é muito legal, porque a nossa sensação é que às vezes vai ter um certo preconceito e não teve? Não teve, de parte alguma. Não era a intenção pegar a música e mandar para as rádios, todas as rádios quiseram tocar, tanto secular quanto rádio gospel. E aí eu entendi, quando eu vi a imprensa vindo me chamar para falar do meu projeto, e quando falavam comigo, eles queriam assim, eles não perguntavam de números, ninguém, ninguém, nenhum repórter perguntou de números para mim, de quanto eu gostaria de chegar, de venda, nada, nada, nada. Mas vai arrebentar, né? Eles só perguntavam para mim sobre quando foi que eu decidi e como foi louvar. E a diferença entre louvar e cantar no show. Olha que pergunta interessante. Era isso que eles queriam saber, todos os repórteres. E quando eu falava, não tinha como não explicar que eu falo isso para todo mundo, que a diferença é que quando você está cantando uma música romântica, você busca algo externo para a emoção. Você diz a plateia. Você está aqui cantando no palco, você vê uma pessoa ali se emocionando, você se emociona. Mas é uma emoção controlável. Você controla ela. Eu posso estar aqui cantando, vendo uma pessoa ali se emocionando, olho para uma situação engraçada, eu vou dar risada. Estou no estúdio vendo a letra, eu tenho que concentrar na letra para buscar aquela emoção que o artista passa. Louvar, não. É uma porrada que a gente toma que se você tentar segurar, é quando você mais cai. E vai indo. Quando eu falo cair, essa coisa da lágrima, da emoção. Eu sou conhecido como pastor chorão. Toda vez que eu falo de Jesus, eu me debulho também. Então, eles ficavam curiosos por isso, porque é um cantor, né? De música romântica. quando você cantou assim? Ou você está falando só de quando você foi apresentar na Globo? Não, no estúdio. Porque a minha experiência é só no estúdio mesmo. Eu nunca cantei para uma plateia. Ainda não fez? Não, não. E vai fazer? Eu tenho certeza que eu vou. Eu tenho certeza que eu vou cantar na igreja. Eu não tenho dúvida disso. que já está convidadíssimo. Já convidei antes do ar. Eu não tenho dúvida, pastor, que eu vou cantar na igreja. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Muita gente que chega para Deus chega por um problema. Eu já entrevistei pessoas aqui que quase perderam perna. Uma modelo, uma modelo importante que se converteu por conta do milagre que Deus fez. No teu caso, você está no auge. Você sempre esteve no auge. Zezé de Camargo e Luciano nunca teve uma época que não esteve no auge. Sempre teve. E assim, é uma coisa de Deus mesmo. Porque uma pessoa chegar a Deus quando tudo vai bem é muito raro. Me fala um pouquinho disso. Então, eu tenho isso comigo assim. Você levar a vida com Deus é muito, muito, muito prazerosa. É, antes de tudo, um prazer absurdo. Mas é uma obrigação. Né? Lógico. E o que que eu falo? Eu tenho um milhão de vezes mais obrigação em andar com Cristo do que muitos outros. Porque muitos precisaram cair no buraco para enxergar a Deus. eu não caí. Que lindo isso. Quer dizer, você é tão grato que você reconhece que você deve muito. Muito. Ele nunca me deixou cair. Ele não precisou me tirar do abismo. Ele simplesmente não deixou eu chegar no abismo. Era o joelho da tua mãe. Era o joelho da minha mãe. Aí eu falo assim, pastor, vamos falar de números primeiro. Hoje o mundo está dessa forma. Quando você fala de artista, é números. Então, vamos lá. Deus me deu a oportunidade de ser um dos maiores vendedores de discos do mundo. Do mundo? Do mundo. Eu tenho, junto com meu irmão, mais de 50 milhões de discos vendidos. Uau. 50 milhões. Milhões. De discos vendidos. Toda premiação que o senhor imaginar que um artista possa ter, eu tive. Eu tenho quatro Grammys junto com meu irmão. Uau. Eu tenho um filme. Que é de música latina. Nós temos música romântica disputando com grandes nomes lá fora. Música sertaneja. É, e música latina. Quatro Grammys na nossa carreira. Eu já participei, eu já cantei em todas as casas de sucesso do Brasil. Tive todos os tipos de especiais. O maior especial da Rede Globo o ano de 2019 foi o Amigos. A volta do Amigos. Que foi lindo. 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 Muito bonito ver. Vocês são amigos mesmo, né? Muito, muito amigos. E aí, pastor, agora vamos falar isso todas, todas as glórias materiais que Deus me deu. Que eu tô contando aqui, colocando, coloquei pouquíssimas. Porque senão a gente vai passar horas aqui falando. Agora vamos falar dos bens que Deus me deu pessoal. Minha família, a mulher que eu tenho, pastor. A mulher que, de fato, edifica o nosso lar. Que lindo. minhas filhas. É. Isso é a sua maior riqueza. Então. Porque isso é eterno, né? Então, eu não tenho como dimensionar o que Deus já fez na minha vida. Mas a grande maioria das pessoas, Luciana, quando tá no auge não vê nada disso. Pensa, olha como eu sou o cara. Pois é. Olha como eu sou maravilhoso. Mas eu fui assim muitas vezes. Quantos abandonam a família. É uma coisa complicada. Porque é muito mais perigoso você estar na fama e no sucesso. Eu digo aqui pra todo mundo. Você tem que redobrar a sua atenção no sucesso. Porque quando você tá lá embaixo, aí é natural você buscar Deus. É. Agora Deus te guardou mesmo. Pois é. Me guardou num momento que eu nunca nem busquei. O que que eu tenho? Como é que eu tenho? Eu tenho que todos os dias, pastor, ajoelhar e falar Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Como é lidar com essa coisa da vaidade? Você, eu queria que você fosse bem sincero, né? Porque você é um artista, quer dizer, você quer o aplauso, não é? Você quer o reconhecimento, é bacana você, né? As pessoas querem tirar uma foto, uma selfie com você, tudo. Mas como é que lida? Como é que você não permite que isso daí encha tanto o teu ego a ponto de você passar a olhar para os outros como pessoas inferiores ou, sei lá, falar como eu sou melhor que os outros? Pastor, eu sempre vou falar da minha mulher. Porque Deus, Deus colocou até nisso. Veja só, é natural quando uma pessoa casa com um famoso que ela também seja picada por esse, sabe? Esse bichinho, esse mosquitinho da fama, da vaidade. Quando eu casei com a Fau, imagina, em todos os lugares que a gente chegava eram 200 pessoas em cima, repórter, matéria, capa de revista, em todos os lugares. Eu via que toda vez que a gente fazia algo assim, ela fazia pura e simplesmente porque ela era casada comigo. Ela não via ela sendo o foco. Ela não queria roubar uma parte disso aí. Não, tem que fazer uma matéria X. Ah, vamos lá, fez, pronto. A gente ia sair pra qualquer lugar que a gente fosse. Ela não via a nossa ida em algum lugar como algo glamuroso. Ah, tem que sair consigo. Nada disso. Ela sempre foi daquele jeito. Então, ela fez eu enxergar, Deus, através da minha mulher, fez eu enxergar uma coisa. Que a minha fama tem que ser somente em um momento. É. Em cima do palco. Uma coisa é o artista, outra coisa é a pessoa, né? Sim, então, eu acho que até isso, porque eu fui me, sabe, me despindo das vaidades como artista. Totalmente. E eu acho assim, que você já tá há muito tempo na estrada, eu percebo assim, que no começo, né, você vê que tem gente que faz de tudo pra ter fama, né? Qualquer negócio. Aí depois, os que realmente chegam no sucesso e chegam num sucesso que não é passageiro, que é o seu caso, né, do Luciano e do Zezé, chega uma hora que o sucesso cobra um preço, né? Porque aí você perde, você não pode, por exemplo, sair num shopping e passar desapercebido, né? É uma coisa que é difícil isso. Então, aí eu acho que a pessoa começa a perceber que aquilo também tem um preço, que não é só o glamour, né? Mas aí, pastor, é onde entra o que eu tô falando pro senhor em relação à minha mulher. Por quê? Até isso, eu passei a enxergar de uma maneira bem natural. Assim, eu chego nos lugares e se eu sou reconhecido, tudo bem. Ah, não é um ser, né? Mas, por exemplo, mas acontece... Acho que não existe algum lugar que você vá... Não, ainda mais depois que eu pus cabelo e emagreci. Não, não, eu acho que... Pastor... As pessoas podem não te dizer que te reconheceram, mas... Mas, sabe... Você tá toda hora na televisão. Mas, sabe o que que eu entendo? Eu entendo assim, se eu chego... Tá bom, reconhece, mas se tem uma manifestação de reconhecimento, bom, se não tem, eu também fico tranquilo. Isso é o despir da vaidade artística, que é onde eu agradeço muito a minha mulher, porque foi vendo ela. Quando eu terminava o show, a minha mulher me dava um beijo, dava um beijo no marido, entrávamos no carro e ia pro hotel dormir, porque ela viajou comigo sete anos seguidos. Então, eu descia do palco, eu era o marido. Chegava em casa, eu era o marido. E eu só era artista quando tava em cima do palco. Então, eu acho que até isso Deus preparou, porque hoje, eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, assim, o... Se hoje eu parasse de cantar, eu... Primeira coisa que eu ia entender, que o ciclo foi muito bem, sabe, conduzido, eu fechei realmente o ciclo com Zezé de Camargo e Luciano, que não é a nossa intenção, de jeito nenhum. Mas o que que me trouxe isso? Foi a segurança na minha casa. A segurança e a certeza que eu tenho que eu sou um pai, que eu sou marido e que artista, ser artista são as duas horas de trabalho que eu tenho em cima do palco. Então, acho que isso foi a preparação. foi sem eu saber, na verdade, não foi por mim, não fui eu, essa preparação não é a gente que faz, não tem como, né? Tenho certeza que tem, sim, as mãos de Deus usando a minha mulher pra eu poder chegar hoje, sabe, pleno do jeito que eu sou em tudo em minha vida. Pastor, eu sou realmente pleno em tudo, em tudo em minha vida. Olha, que coisa linda, você tem maturidade espiritual pra enxergar, né? Porque eu, percebo, até dentro da igreja, pessoas que começam a fazer sucesso e, de repente, mudam. Mudam com Deus, mudam com as pessoas. Isso é muito triste. Então, um cara que, é o que você falou, você teve tudo e continua tendo, né? Porque continua fazendo sucesso, né? É Globo, é Record, é qualquer rádio, quer dizer, você continua tendo, mas você já olha isso como um fruto do seu trabalho, olha que bacana, mas eu não preciso disso pra viver, né? Queria fazer uma pergunta em relação às suas meninas, né? Suas filhas. Eu acompanho você, eu vejo que você é muito apegado a elas, tá sempre junto, na piscina, né? Vocês, né? Tão, principalmente na pandemia, deve estar curtindo muito, né? Muito. Ser pai, né? Muito. Você acha que elas pretendem seguir uma vida de artista ou não? Não. Morrem de vergonha, morrem assim. Elas têm vergonha de tirar uma foto pra postar no Instagram. Então, mas isso, pra mim, isso é uma evidência de que esse não é o seu maior valor. É. Porque os filhos, eles querem ser aquilo que os pais valorizam. É, e eu vejo isso, o senhor falou uma coisa aí e pela primeira vez eu ouvi isso, essa visão da minha vida e é verdade, porque o que a gente mais valoriza, o que a gente mais mostra em casa, eles vão ser. Eles vão ser. Nossa, é verdade, pastor. Por exemplo, eu sou um pastor. A minha filha, eu fiz questão que ela estudasse, ela fez faculdade de relações públicas e tal, mas não deu outra. Ela veio pro ministério. Por quê? Porque em casa a gente só fala de Deus, é Deus o tempo inteiro, entendeu? Então, eu vejo isso, porque muitos artistas, os filhos vão. Acabam, é. Por quê? Porque aquele é o grande valor. O que eu tô percebendo aqui, que você sabe discernir que isso é maravilhoso, o quanto isso te deu, mas você, eu entendo que isso não é o maior valor da tua vida. Não, não. O meu maior valor, com certeza, é a minha família, a minha esposa, em primeiro lugar. Hoje, em primeiro lugar, e eu sei que foi o tempo dele de fazer com que eu enxergasse isso, né? antes de tudo, Deus. Isso, eu tenho essa certeza em minha vida. Eu falo isso pra minha mulher, falo isso pras pessoas que... Eu falava pra minha mulher assim, pastor, que se ela viesse a me faltar, que Deus teria que me levar embora. Porque eu não conseguiria. Conseguiria viver sem ela. hoje é diferente. Se minha mulher vier a faltar, Deus vai me dar força pra poder continuar e cuidar das nossas filhas. Que lindo. Porque o meu pavor, meu maior pavor, é perder minha mulher. Mas hoje eu sei que se for da vontade de Deus que isso aconteça, vai ser para o meu crescimento. E eu vou ter ele pra me sustentar. Olha, gente, que história linda, hein? Que testemunho maravilhoso. Isso eu tenho certeza, sabe? Agora, Luciano, queria voltar um pouquinho na história. Eu assisti o filme Zezé de Camargo e Luciano. Como é que chamava? Os Filhos de Francisco. Dois Filhos de Francisco. Achei maravilhoso. Eu sempre tive preconceito com o filme brasileiro. É, muita gente tem. Depois eu comecei a assistir e tal e comecei a ter alguns que eu gosto. Mas esse filme foi um filme que a paté inteira chorou, né? Muito bem feito, um filme lindo, uma história linda. a música envolvente. E, assim, eu queria que você contasse um pouco como que vocês desabrocharam, né? Na verdade, o que eu acho lindo no filme é que o filme, no fim, mostra lá a casinha que vocês moravam, né? Dá um valor enorme para aquilo que o teu pai fez, até aquela coisa, né, dele comprar as fichas, ir lá e ficar ligando para a rádio, pedindo para tocar. Como foi? Porque vocês eram muito simples, né? Tinha uma vida financeiramente muito simples, né? Total. Ali a gente, na verdade, não colocamos tudo, né? Ali naquela, na história ali, porque senão ia virar um... Mas parece que o teu pai tinha certeza que ele ia ter filho cantor, né? Tinha, tinha. Que ele forçava a barra, ficava em cima. Eu falo assim, o sonho do meu pai, né, ele veio a ser realizado porque ele teve um filho com o dom de cantar. Dois, na verdade, né? A princípio, que foi o Mirosmar, o Zezé e o Emival. Que é o que faleceu, né? É, se eles não tivessem o dom, não teria... Imagina, meu pai não teria conseguido. É porque realmente tinha o dom, né? E isso veio mais na frente mostrar que... E eles eram mais ou menos da mesma idade. Mesma idade, praticamente. Um tinha 11, outro tinha 12 anos quando o Emival faleceu. Eles tinham a diferença de um ano. O mais velho era o Emival? O Zezé. O Zezé é o mais velho. E assim, e a história do filme é engraçada porque só eu já falei isso nas entrevistas. O filme não nasceu de uma vontade nossa. Nasceu de uma vontade de uma fã. O Cabral, ele era o diretor da Columbia Videos. E a filha dele, do Cabral, sempre foi alucinada com o Zezé de Camargo e o Luciano desde pequenininha. A Thaís. E ela tinha um irmão especial que sempre o Cabral levava nos shows. Cabral não. E a mãe, eu não conhecia o Cabral que era o diretor da Columbia. Um dia eu dei uma entrevista e perguntaram pra mim sobre filme. Se a gente toparia fazer um filme da nossa vida. E eu respondi assim, não, se fosse um filme que contasse a nossa história, eu toparia. Mas se fosse aqueles filmes de aventura que tinha, lembra que os artistas na década de 80 faziam muito filme? Roberto Carlos, né? Começou com o Roberto, mas aí o Gugu fez muito, dominó, os trapalhões fazia, a Xuxa fazia muito. Xuxa. Eu ainda lembro que eu ainda falei assim, mas se for pra fazer filme de férias, eu não toparia fazer. Ela leu essa matéria e levou pro pai. O pai pegou, ela falou, pai, por que o senhor não faz um filme do Zezé de Camargo e Luciano? Aquela coisa, né? O pai respondendo pra filha, não, filho, eu vou fazer. pegou a matéria, mandou um e-mail pro presidente da Sony e o presidente da Sony na época não deu moral pro e-mail, porém o vice-presidente ele tava, no e-mail ele foi copiado. O presidente nem deu moral, mas o vice-presidente que era o Skiar falou, queremos sim conversar sobre o filme. E já levou a gente pra conversar numa reunião. Quanto tempo que demorou desde essa reunião? Três anos. E quem que fez o roteiro? O roteiro foi assim, eu tenho boa parte no roteiro, tanto que no filme eu sou co-roteirista. Como eu não sou formado em roteiro, eu não pude assinar o roteiro. Então eu tô como co-roteiro, roteirista. Mas eu falo que o roteiro foi feito a várias mãos. Primeiro sim, que foram duas meninas que elas não tinham experiência nenhuma como roteirista. Isso fez o quê? Fez com que elas me dessem a liberdade de entrar muito na conversa e dar palpite. Ficou muito autoral o filme. Ficou totalmente. A gente vê isso. E como eu chegava nelas pra contar a história? Eram as histórias que eu ouvia da minha mãe. Eu ouvia as histórias da minha mãe e falava, olha, minha mãe contou uma história assim, assim, assado. Você não quer conversar com a minha mãe? Aí ela conversava com a minha mãe. Aí eu lembrava das histórias que o Zezé também sempre me contou. Aí eu me contava, aí eu pedia pra conversar com o Zezé. Tanto que depois do filme nós lançamos um livro da minha mãe. O que muita gente não sabe é que o livro começou a ser escrito bem antes do filme. Que foi uma vez que a minha mãe me pediu. Ela falou, filho, olha eu já com outra história aqui. A minha mãe uma vez chegou em mim e falou, filho, eu quero escrever um livro pra deixar pros meus netos. Eu falei, mãe, faz o seguinte. Eu dei um caderno pra minha mãe e falei, vai escrevendo tudo que a senhora lembrar, depois eu pego tudo que a senhora escreveu aqui e passo pra uma pessoa transcrever. Acabou que ela começou, mas nem terminou aquilo. E aí depois do filme eu peguei o copião do filme, coloquei a Carol Coach pra conversar com minha mãe mais umas três vezes seguidas e a gente acabou fazendo um livro também da minha mãe que é o Simplesmente Helena. Um livro maravilhoso que eu vou mandar pro senhor ler. Manda, eu adoro biografia. Mas o filme foi mais ou menos assim que aconteceu. Uma fã pediu pro pai... É coisa de Deus mesmo. De Deus. E explodiu, né? Explodiu total. Arrebentou, né? Em todos os cinemas. O Breno nunca tinha feito um filme na vida. Ele era diretor de fotografia. Vocês não pensam em fazer um outro? Eu não. Lá atrás pediram pra gente pensar no roteiro de novo pra falar do que foi a nossa vida depois do sucesso. Porque por incrível que pareça, até o sucesso foi uma história absurda, vamos dizer assim. Mas depois do sucesso veio outras coisas absurdas. O fato do meu irmão ter sido sequestrado. Nunca tinha tido na história de um artista brasileiro ter alguém da família sequestrado e um sequestro durar 95 dias, como foi do meu irmão. Era, você estava em todos os jornais, nas televisões. Todos os dias a palavra. Agora, Luciano, conta um pouquinho aquela parte do filme, né? Porque num filme você põe... Você tem que pôr em poucos minutos o que aconteceu. Mas assim, ele conseguiu transparecer, né? Que o seu pai ficava incentivando. Às vezes era duro, tinha que ensaiar. Não é aquela coisa de ele acreditar que vocês se tornariam. Aí faleceu um dos integrantes da dupla. E você era muito mais jovem, né? Muito, muito, muito. Quantos anos você tinha? Quando o meu irmão faleceu, eu tinha oito meses. Eu tinha oito meses. Eu não... Oito meses? Mas... Quando ele... O Zezé tem quantos anos a mais que você? Onze. Onze anos. E eles já cantavam, né? Os dois cantavam. Desde menino. É verdade. No filme mostra, né? Com sete anos. O Zezé cantou a primeira vez com sete anos. Que legal. E assim, o nome do filme foi em cima disso. Porque todo mundo fala, mas peraí, seu pai teve oito filhos, por que dois filhos? Porque a história também tem isso. Eu estava... O primeiro show que eu e meu irmão fomos fazer em Goiânia, um show de rádio... E por que você foi o escolhido? Porque os outros todos deviam cantar, né? Uma família... Não. Não? Eu comecei a cantar com uma mentira. Como assim? Assim, quando... O Zezé já morava em Goiânia, já morava em São Paulo, eu estava tentando a vida dele aqui. É no filme que fala que você era desafinado? É. Eu me lembro de ter assistido várias vezes e no filme fala um pouco disso, né? Aquilo é uma parte cômica que eles quiseram colocar tanto para o Zezé quanto para mim, que na época eu e o Zezé a gente não gostou muito, não. Não, e eu não acreditei, porque uma pessoa desafinada não aprende a cantar. Por exemplo, aquela parte que mostra o Zezé com a gaita, com a sanfoninha ali, irritando os irmãos, aquilo não aconteceu. Por quê? O Zezé ganhou a gaita na feira e da feira até chegar no sítio novo onde minha família morava, ele aprendeu a tocar. Ele já, até chegar, foram duas horas de carroça, ele aprendeu. Aí quando a gente contava isso para o Breno, o Breno falava, não, pelo amor de Deus, vocês estão doidos? Como é que eu vou fazer isso no filme? Tem que ter uma dificuldade. Então a dificuldade era ele demorar para aprender a tocar. E todo mundo aguentar, né? E meu pai desistiu, mas não houve isso na nossa família. O Zezé, quando ele subiu no palco e cantou, lá que no filme mostra que ele cantou desafinado, também não existiu. Ele já cantou, de primeira ele cantou maravilhosamente bem. Então tanto eu quanto o Zezé, essa parte que colocou nós como desafinados, a gente detesta. Mas depois a gente entendeu que era a parte cômica, né? Mas eu comecei a cantar com uma mentira. Eu morava em Goiânia e eu queria sair nas noites lá em Goiânia e minha mãe não deixava. E foi um período que eu tinha voltado a morar com meus pais. E aí, para poder sair, eu falava para minha mãe, falava, avó, mãe, vai ter um show lá no clube da Caixé, que era o banco que eu trabalhava, e eu vou cantar no clube. Se falasse, vou cantar para o meu pai, meu pai faltava, é, para meu filho. Meu pai deixou um homem viajar com meus irmãos durante meses. Aí eu lembro disso. Aquilo é verdade. E o cara foi espertão mesmo? Foi espertão. Teve um, que foram dois, né? Um que foi muito bonzinho, o outro que foi pilantra. É que no filme, para não ficar assim, poxa, coloca um pilantra. Aí o outro bonzinho, até você voltar a acreditar no segundo, porque o primeiro foi muito mal, é melhor você colocar uma transformação no personagem. Então, houve uma transformação do mau caráter para o bom caráter. Mas enfim, e aí eu falava isso para minha mãe, que eu estava cantando. E aí, ligava para o Zezé morrendo de saudade, o Zezé não tinha assunto para falar com ele, eu falava também que estava cantando. E aí, ele acreditou. quando ele chegou em Goiânia para cantar comigo, no dia 23 de dezembro de 89, de fato, eu estava cantando. Aí, ele falou... Foi a primeira vez que vocês cantaram? Foi a primeira vez. 89? 89, dia 23... Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 para 17 anos, porque eu cheguei aqui no dia 12 de janeiro de 90. O Zezé já morava aqui. E aí, eu completei 17 anos no dia 20 de janeiro. Ele veio para São Paulo, e falou, tem algumas coisas para resolver. E aquela história dele escrever a música por saudade? É aquilo mesmo ou não? Não. O É o Amor, o Zezé escreveu numa cacetada assim, do nada. Ele escreveu. No outro dia, a gente estava já montando um repertório. E que música, né? Maravilhosa, maravilhosa. O repertório, a gente já estava pronto. A gente já estava pronto com o repertório para levar para a gravadora. E aí, naquela noite, ele fez É o Amor. Eu não lembro como ele fez. O Zezé fala que eu estava junto. eu não lembro de eu estar junto com ele. Eu acho que eu não estava. E ele, quando compôs, compôs letra e música? Letra e música. O Zezé sempre compõe assim. Eu observo que ele, é ele que toca o violão trocado, né? Eu sou violonista também, eu acho. Ele toca o contrário. Por que ele não aprendeu direito, né? Na época, era muito difícil, né? Você ter alguém para te ensinar. O Zezé aprendeu vendo a pessoa tocar. Ele não teve alguém que ensinasse ele. Para o senhor ter uma ideia, aquela parte do filme que o Jacques Antunes vai lá e ensina ele a tocar um pouquinho, foi assim. Passou um cara lá e ele viu o cara tocando, o cara deu a primeira nota para ele, ele aprendeu o resto. O Zezé é muito... É muito musical. Ele é muito musical, o Zezé. Ele é absurdo. Eu desconheço alguém assim que seja tão musical quanto ele. Eu conheço pessoas que se tornaram musical. Hoje até mais, vamos dizer assim, né? Porque você vê com as possibilidades que tem hoje. Na internet você aprende. Na internet você aprende. Eu, por exemplo. Tutorial, você aprende qualquer coisa. Eu comecei a tocar violão aprendendo de revista. Hoje eu vou lá e tem música que eu nunca toquei na minha vida, eu vou lá porque eu não sou bom de ouvido. Dificilmente eu tiro uma música de ouvido, mas eu vou lá na internet e só ouço, vejo lá, já saio tocando a música. Então hoje é muito fácil. Naquela época não. Naquela época ele olhava o cara tocando, ele olhava na mão do cara tocando e ele investia. Então ele não inverteu as cordas. Ele invertia o que ele não tinha como. Ele toca ao contrário. Quer dizer, a corda, o mi mais agudo está em cima e o mi mais grave está embaixo. Então ele só investiu. Ele tinha que inverter aqui. Que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Agora, quanto tempo durou para vocês estourarem? Quando lançou a música É o Amor, aquela história do teu pai comprando as fichas e pedindo. Aconteceu daquele jeito mesmo? Daquele jeito. Daquele jeito. Nós começamos a tocar em Goiânia, no rádio em Goiânia, com quatro meses e era sucesso no Brasil todo. Isso, a música, nós gravamos em 90, a música estourou em 91, dia 9... E nunca mais parou. Nunca mais parou. Nós temos hoje, entre primeiro e terceiro lugar, nós temos mais de 100 músicas que foram entre primeiro e terceiro lugar. Uau. Se você contar de primeiro a quinto, já passa de 200. Tá de brinca. Nós temos uma playlist de entre primeiro e sexto lugar aí de... Quantas músicas você já gravaram? Não sei. Escografia é enorme, né? Muito. Nós temos de disco mesmo, de álbum, mais de 28. Acho que 29. E vocês são jovens ainda, né? Quer dizer, você mais... Eu comecei muito cedo, né? O sucesso chegou pra mim, eu tinha 18 anos de idade. E como lidou com isso? Como é que uma pessoa lida? De repente tem que lutar pra comprar comida e de uma hora pra outra você tem dinheiro pra comprar o que você quer. O que eu quisesse. Em muito pouco tempo. Pastor, eu... Não dá uma despirocada? Sei lá, não fica maluco? Volto a falar aqui da minha mulher. Não, mas você teve muito tempo antes dela ainda. É por isso que eu volto a falar dela. Porque eu fui totalmente despirocado. deslumbrado. Graças a Deus, quando eu falo despirocado, assim, usando essa palavra... É, ficou... Deslumbrado. É, totalmente deslumbrado. Era um cara que ganhava fácil, gastava fácil. Porém, porém, graças a Deus, nunca, mas eu nunca, nunca me envolvi com nada pesado. Droga. Nunca, nunca. O máximo que eu fiz foi fumar. E aí, o dia que eu descobri que a minha mulher tinha alergia, eu falei, meu Deus, eu sou muito sem educação. Eu falei, para de fumar. E acaba com as cordas vocais, né? Fumei durante pouquíssimo tempo. Então, assim, graças a Deus, eu sempre, sabe, teve esse amparo divino, vamos dizer assim, para não me deixar, porque era muito fácil. Qualquer lugar que você chega, ainda mais no auge, que eu tinha 18 anos, pastor. Não sou feio. O sucesso te deixa aí. Ainda mais bonito. Aí você imagina, qualquer lugar que eu chegava, era muito tapinha nas costas. E eu fui um menino que eu não estudei. Então, mais fácil ainda você deslumbrar com tudo, porque era tudo muito novo na minha vida. Então, eu mal fiz a terceira série primária. Então, o meu conhecimento... Mas aprendeu com a vida, né? Foi. O meu conhecimento realmente foi... Porque você fala super bem, né? É uma pessoa que, se você não dissesse isso, eu nunca imaginaria. É, eu estudei só... Eu cheguei até a terceira, mas não concluí. Mas assim... Cara, isso é surreal. Surreal o que aconteceu na vida de vocês. Totalmente. É um absurdo, realmente. Até hoje, quando a gente conta, hoje, por mais que é difícil a pessoa chegar no sucesso, mas ainda assim é mais fácil, porque o sucesso meio que está mais democrático. por causa da rede social, né? Hoje, uma pessoa que tiver uma noção de rede social, ela acaba... E se tiver um pouco de talento, ela acaba se colocando muito mais fácil do que nós, naquela época. É, naquele tempo, você não podia, né? Você tinha que ir numa gravadora, tinha que tocar na rádio. Hoje, o cara faz um videozinho cantando e, de repente, estoura. Já pode estourar. Então, naquela época, era um absurdo. E, mesmo assim, foi muito rápido. Eu sou... Dentro do Brasil, eu sou artista... É que agora a gente fala de números, né? Muito de coisa de YouTube, né? Mas vamos falar daqueles números da época. Eu sou o único artista que vendeu um milhão de discos no primeiro disco. Até hoje. Todos já tinham gravado. YouTube não dá pra contar, até porque a pessoa não compra, né? É. Ela ouve de graça, né? Tem outros streamings, mas... Isso sou eu. Primeiro disco vendeu um milhão. Primeiro disco eu vendi um milhão. Demorou, né? Por exemplo, assim, não foi no primeiro ano. Nós gravamos É o Amor, quando nós lançamos o segundo, o disco É o Amor tava com 950 mil cópias vendidas. Não, milhão. Então, assim, um milhão, né? O É o Amor chegou a mais de dois milhões de discos vendidos. A gente teve outros discos que passaram de dois milhões, quase três milhões. Mas o É o Amor... E eu... O Zezé, por exemplo, quando você fala, ah, mas você foi o primeiro artista. E o seu irmão? O Zezé já tinha... É, ele já cantava antes. Já cantava antes, já tinha gravado, porque naquela época o artista passava a ser artista a partir do primeiro disco, né? E o meu primeiro disco vendeu mais de um milhão. Me explica uma coisa. Eu acho muito bonito cantar em dupla. Mas por que faz tanto mais sucesso a dupla do que o cantor sozinho? Na música sertaneja, né? Na música sertaneja. Na música sertaneja. E a música sertaneja acabou predominando, né? Dominando, vamos dizer assim, porque hoje são mais de 67% os ouvintes escutam muito mais. Hoje ainda é o primeiro estilo que vende ou não? Não, até mais. Hoje já bate mais de 80% das vendas e de música tocadas. 80%? E, por exemplo, pagode, funk, quanto que tá isso? Eu até acredito, pastor, que houve essa coisa de ter esse 80%, porque hoje em dia também a gente não consegue meio que saber, né? O que é pagode, o que é sertanejo, o que misturou, né? Então você vê hoje um cara que canta funk e de repente ele tá cantando música no estilo sertanejo. Mas eu lembro uma vez que saiu na Folha de São Paulo há muitos anos atrás uma matéria que, assim, o sertanejo detinha mais de 60% da... Como é que fala? Ah, esqueci a palavra aqui pra poder usar, né? Que era o estilo mais ouvido, era a música sertaneja. Mais de 60%. Não, o que isso é, a gente sabe, né? E, obviamente, dentro do sertanejo tem muitas variantes, né? Tem o sertanejo raiz, né? Mas o dueto, o senhor me fez a pergunta e eu acabei esquecendo. Mas o dueto, né? A coisa da dupla, assim, eu acho que só pelo fato de ter essa coisa do dueto, por mais que um cara cante sozinho e ele possa fazer dueto, por exemplo, no meu álbum de louvor eu fiz todas as vozes, né? Eu fiz a primeira terça, a primeira, segunda, terceira. Eu fiz todas as vozes e ainda cantei o vocal, né? Eu abri vocal com os meninos, que é o Daniel que tava cantando comigo. E... Mas eu acho que pelo fato de ser dois ali, o dueto acaba agradando mais, sabe? Primeiro que seja a parte do seguinte, né? Antigamente, né? A dupla dividia assim, tinha sempre o mais extrovertido e o mais pacato. Já começa agradando, né? Um agrada mais o que gosta do extrovertido e o outro agrada mais. Ah, eu combino mais com aquele ali que é mais quietinho, né? Eu acho que eu vim mudar isso um pouco, porque eu já cheguei como segunda voz totalmente diferente dos outros segunda vozes, né? Né? Você até mais brincalhão do que o que eu já sei, né? E no palco, no palco, eu sempre enxerguei que no palco eu tinha que ter essa função também de fazer com que... de buscar o envolvimento das pessoas, né? Então, eu trago mais pra mim aquela coisa de chamar a plateia, eu sempre vi dessa forma, porque o Zezé tinha que ir só lá, então, né? Eu deixava sempre ele a cargo com essa responsabilidade e eu meio que buscava e isso me amadureceu muito, porque nos últimos dez anos também eu tive que buscar uma outra forma de cantar com o meu irmão, né? Que era fazer mais o contracanto, todo mundo sabe que ele teve um problema, né? De voz, graças a Deus está superando isso e nesse momento que ele teve o problema, ele buscou em mim um apoio, né? De de repente ali no cantar... E não, e a gente descobriu que você tem uma voz linda, né? Que é o contracanto, eu me coloquei assim, eu me descobri dentro da minha profissão, dentro do cantar assim, tons que eu achava que eu não alcançava, vozes que eu achava que eu não conseguiria fazer, porque eu não tenho falsete, então toda vez que eu faço, que eu abro uma voz, uma vez, uma quinta... É de verdade, né? Eu não consigo falsear, né? Que a gente chama de falsete, que é isso, que é sem pôr pra fora. Então, todas as vozes que eu me descobri fazendo, né, nos últimos dez anos, né, foi... Eu não sabia, porque eu era muito... Era cômodo, né? Eu ficava mais fazendo a segunda voz, né? E por mais difícil que ela seja, você fazendo a segunda voz, você faz... É chamada de segunda porque é cantada de dois, né? Claro. Porque não existe segunda. Existe terça, quarta, uma quinta... É, não é no intervalo de segunda, né? Não, é... Muitas vezes é em terça, na verdade. É isso mesmo, na verdade, é. Então, eu me descobri fazendo outras vozes, né? E tons que eu achava que eu não alcançava, né? E quando vocês fazem as vozes, vocês já cantaram tanto tempo que você já sai cantando, fazendo a terça? Ou tinha alguém que escrevia, não, você tem que cantar isso aqui? Como é que era? Por exemplo, a melodia tá tudo bem. Sim. A melodia é a melodia. Intuitivamente. Mas quem é que... É uma coisa intuitiva? Você já sai cantando? Totalmente intuitiva. Totalmente intuitiva. Eu não sabia que eu sabia fazer segunda voz. Quando eu comecei a cantar com o meu irmão, que a gente começou a gravar, eu fui na decorada. Eu era afinado, mas não sabia fazer segunda voz, né? Mas aquilo tava aqui, ó. No meu subconsciente. Por quê? Quando eu aprendi as doze músicas que eu gravei no disco É o Amor decorado, do nada eu me vi fazendo, eu ouvia as músicas antigas e fazia a mesma segunda voz que eu nunca tinha cantado. Porque na minha adolescência eu nem ouvia sertanejo. Eu ouvia música, eu ouvia rock, né? Titãs, Paralamas do Sucesso. E... Então eu não ouvia sertanejo. Muitas músicas sertanejas eu passei a ouvir depois que eu passei a fazer sucesso. E como é que eu cantava a segunda voz que eu não fazia antes. Então tava aqui. Bastou ter a chavinha, né? Fez isso pra poder abrir a mente ali em relação à voz. Porém, eu fui... Não, eu sou o único artista segunda voz no Brasil que tem um produtor individual. Por quê? Quando eu comecei a cantar, você começa a cantar com uma pessoa, você aprende até o respirar dela, né? Então era comum o Zezé abrir a boca pra cantar, eu cantava. Então começou a ser meio que no automático. E um dia, analisando as vozes que eu tinha feito na gravação de um disco nosso, foi até um disco que o Zezé me elogiou assim muito. Eu lembro que eu recebi um buquê de flores em casa com uma carta que ele mandou pra mim elogiando as vozes que eu tinha feito naquele disco. E engraçado que aquele disco que foi o disco do Pari, foi o disco que me atentou pra uma coisa, que eu estava fazendo tudo muito parecido. Falei, eu estou parando no tempo. Falei, eu tenho que achar outras formas de cantar. E nesse tempo, o meu maior amigo, o meu melhor amigo é o filho da Fátima Leão, que é o Vinícius. E o Vinícius, eu conheci o Vinícius, ele tinha 10 anos de idade, lá em Goiânia. Eu sou mais velho que ele, 4 anos. Eu fui na casa da Fátima Leão, o Zezé, foi o dia que o Zezé compôs uma música junto com ela, que o Leandro e Leonardo gravaram. Foi quando eu conheci o Vinícius, ele tinha 10 anos de idade. Aquilo marcou minha cabeça. E eu vim pra morar em São Paulo, morando no mesmo prédio que ele. E o Vinícius sempre teve aquela coisa de cantar. E ele foi crescendo, nossa amizade crescendo, e ele foi aprendendo, grande compositor, um dos maiores sucessos nossos, A Ferra e Fogo é a composição dele. E um dia, eu chamei ele, quando eu gravei A Ferra e Fogo, eu falei, você vai produzir essa música comigo. E nós dois sentados, nós estudamos ali a música e nós abrimos vocal, eu e ele. Foi a primeira vez que eu abri vocal. Foi junto com o Vinícius. Aí eu falei, Vinícius, você pode não produzir o disco todo de Zezé de Camargo, Luciano, mas agora pra frente ninguém mais vai me dirigir a não ser você. Naquele momento... Até hoje. Até hoje. Naquele momento, e eu sou o único, eu sou o único artista de dupla que tem um produtor de voz. Isso só os americanos faziam na época. No Brasil, eu não conheço ninguém. Sempre é o mesmo produtor. Por quê? Porque, na verdade, nem sempre o produtor sabe fazer a segunda voz, sabe fazer uma terça, uma quinta. Eu conheço pouquíssimos produtores que sabem fazer isso. um da música sertaneja que eu conheço é o Fernando, do Fernando Sorocaba. Ele é um grande produtor e ele faz todas as vozes que você possa imaginar. Ele sabe fazer. Mas já não conheço tantos. Na maioria das vezes, o cara é somente produtor. O Vinícius não. O Vinícius, ele é produtor, ele é segundeiro e ele sabe fazer todo tipo de voz. Então, naquela época, eu já estava dando um passo à frente. Então, hoje, além de ser intuitivo que eu canto, a gente também estuda o que a gente pode fazer. tanto que quando a gente grava, eu gravo três tipos, na mesma frase, três tipos de vozes. E depois escolhe. E depois, quando a gente vai editar, eu escolho. E nem precisa ser uma linha inteira. Você pode pegar um pedaço de uma, com um pedaço de outra. Eu faço assim. Por isso que eu tenho essa facilidade de sair do grave e vir para um agudo, sai de uma terça. Muita gente não sabe, mas muitas vezes eu estou cantando com o Zezé e a gente faz a mesma voz. E eu, sempre que eu faço isso, eu falava, nossa, quando o segundeiro for cantar isso num bar, vai falar, pera, para onde foi que o Luciano, para que lado ele foi cantando aqui? Eu sempre gostei disso, de brincar com várias vozes. Mas partiu disso aí, de uma necessidade, na época, de não querer ser igual, sabe? Nem ser igual e nem parar no tempo. Então, isso fez com que eu te criasse, dentro do estilo sertanejo, várias formas de cantar a segunda voz. Luciano, vamos conversar um pouquinho sobre agora o futuro da carreira, porque você deixou claro que vai continuar fazendo shows com o Zezé e tudo, mas você agora tem intenção de também ter uma carreira góspia, tanto é que hoje no teu Google está lá, cantor sertanejo, e gospel, né? Você vai começar a gravar amanhã, né? Amanhã, amanhã eu começo a colocar a voz já no próximo álbum. E são quantas músicas? Nós estamos colocando, gravando 18, né? Para escolher se for lançar o álbum todo esse ano, 13. Se não... Lança um álbum duplo. É, aí vai... É que assim, eu até brinco, eu falo, gente, tudo bem, é no tempo de Deus. Tem alguma música autoral sua? Não, eu não componho. Quem que são os compositores? Tem uma música do Anderson Freire, né? Ah, esse cara é maravilhoso. Eu no ano passado gravei três dele. Eu já entrevistei, ele é sensacional. Você sabe que na música gospel, ele, se a gente pode chamar assim, né? Ele é o rei, né? Eu tenho ele, assim, dentro do universo gospel, assim, como, vamos dizer, assim, o cara que mais admira. Não, e é lindo porque ele compõe, canta maravilhosamente, né? E as letras dele são maravilhosas também. Eu já, eu já, eu já curtia muito o Anderson, eu sou assim, eu sempre curti muito louvores, eu, eu, eu vou pro show louvando, e saio do show louvando. Há muitos anos que eu faço isso, né? Que eu vou escutando louvores. A Gabi Sampaio, que cantou comigo ano passado, a nossa amizade começou assim. Muita gente pensa que eu cantei com a Gabi, e depois que eu, não, a Gabi eu já conhecia antes. E o Anderson também, eu já conhecia antes. E eu tive o privilégio de gravar, a gente não tinha amizade, a gente não tinha contato, mas eu tive o privilégio de cantar uma música dele, em uma homenagem que eu fiz pra minha família, que é o Raridade. E aí, quando foi o ano? Essa música, Maravilhosa. Essa música é de chorar, né? É de chorar, e ela é maravilhosa. Eu amo já há muito tempo. Eu não ouvi você cantando isso. É o que eu fui só pra minha família. Foi uma surpresa que eu fiz pra minha família. Eu coloquei todos da minha família pra cantar esse louvor. E fiz um clipe de presente pra minha família. Até minhas criancinhas, meu sogro cantou. E quando foi o ano passado, eu montando o repertório, eu tava montando o repertório assim, eu só vou regravar. O que eu pensava? Você vai gravar essa agora? Não. O ano passado, quando eu tava montando, eu falei, poxa, você acha que alguém vai mandar música pra mim? Pô, esse cara do sertanejo tá chegando aqui, você acha? Eu achava que nenhum compositor ia mandar música. Claro que vai. Todo mundo quer cantar secante. eu recebi mais de 40 louvores. O Anderson, o Baruque, o Isaías, o André, todos, todos mandaram. Qual o André? Louvores. Louvores. O Assad mandou, o Isaac Soares, o Tiago Cardoso. Agora, esse ano, eu fiz uma coisa. A minha ideia, o ano passado, era fazer Louvores que me Tocam, que eram louvores que eu via a vida toda. Aí, esse ano, eu tô fazendo assim, uma mescla, eu tô fazendo inéditos, louvores inéditos, e louvores que me Tocam. Então, tem uma música maravilhosa do Marcos Witt, que é um, assim, um cantor, um pastor, que eu admiro muito, e que eu já queria gravar o ano passado. Qual o que? É, Rio Santo de Deus, Rio Sagrado de Deus. Tá. É, e que o ano passado eu não consegui gravar. Aí, quando foi esse ano, o menino da Deezer, ele, chamou o empresário do Marcos Witt, e falou, olha, contou um pouco a minha história, e ele liberou pra que eu gravasse. Tô cantando, tô gravando essa do Anderson. Tem um cantor da República Dominicana, que é o Marcos Jairode, que eu não sabia que ele me conhecia, e tem uma música que o pastor Douglas Júnior gravou em 2012, que é Como Nunca Imaginei, que é uma versão desse menino lá da República Dominicana, que eu entrei em contato com ele por causa de uma outra música, que também tô gravando essa dele. Enfim, é um repertório, assim, bem eclético, mas todos os louvores, assim como foram os outros, de exaltação, assim, exaltando, é, eu tenho essa facilidade, né? E você pensa no futuro, tipo, você me comentou, né, em off, que vai fazer um show, vai fazer um show, geralmente o show começa às 11 horas, né, meia-noite, naquele dia você pode... Posso ir cantar numa igreja, que coisa linda. Que me aceitar, que me convidar, eu... Bom, o convite pra vir aqui já está feito, eu quero que você venha lançar esse disco aqui. Quero. Venha trazer. Tá aceito já. Vamos fazer uma coisa bonita, um culto, pode, o ideal que seja num domingo, né, porque aí você faz o louvor e depois eu prego. Como o senhor quiser, vai ser um prazer, uma honra pra mim. Olha, querido, eu estou muito feliz, mas muito feliz de ver o que Deus fez na tua vida, porque a gente sabe que a coisa mais importante que existe no mundo é o nosso relacionamento com Deus. E a gente está aqui por um propósito. Quando você fala que Deus te escolheu, eu não tenho dúvida. Tudo que você viveu até aqui foi uma preparação. Então, eu acredito mesmo que você precisava, tocar milhões de vidas e que se afeiçoassem a você como cantor, como artista, né, e que agora você possa contar pra eles o que Deus fez na sua vida. E eu espero que esse sucesso que você sempre teve aumente e que através desse sucesso você possa contar pra todo mundo o que é mais importante na tua vida, que é o teu relacionamento com Deus, a tua família. Nós estamos chegando ao fim, eu queria que você olhasse pra aquela câmera ali e que você falasse o que você quisesse. Pode gastar o tempo que for, mas dê um recado aí pra esse povo que está te ouvindo, que te ama. Na verdade, agradecer, agradecer num todo, né, todas as oportunidades que eu tive até agora, porque se hoje eu tô aqui, né, podendo falar e contar um pouco dessa experiência maravilhosa que eu estou vivendo nos últimos anos, é porque Deus colocou lá, no comecinho da minha vida, essa vontade de cantar. e por cantar, hoje eu estou louvando, que é o melhor que eu posso fazer com essa vida que Deus me deu. Agradecer, agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui. Sou eu que agradeço, uma honra ter você aqui. E dizer pras pessoas que, assim, assim como eu cheguei no coração de vocês cantando com o meu irmão e que chego, eu quero chegar louvando, porque, antes de tudo, é com muita, mas com muita verdade. E hoje eu posso dizer que é com muita fé. É muita fé. Não, dá pra ver, assim, a paixão, a maneira como você fala. Eu tenho que me segurar, mas como eu falei, eu não posso segurar porque... Isso é lindo, não perca isso nunca, né, esse primeiro amor, essa paixão. Bom, a paixão que você tem pela sua esposa continua, né? Sim. Então vai continuar com Jesus também, né? Amém. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor. Foi sensacional. É pouco tempo, a gente pode um dia fazer um outro, né, depois que você vier cantar aqui. Eu quero... Porque tem muita coisa que eu quero saber e eu tenho certeza que todo mundo... Vamos conversar bastante. E agora a gente vai estreitar mais essa... Vai, vai ser mesmo. Quero mostrar depois pro senhor os louvores, pro senhor poder dizer. Quero ouvir, quero ouvir, quero, sei lá, fazer uma live... Vamos fazer, vai ser maravilhoso. Você cantar ao vivo, né? Vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Olha, queridos, olha, foi uma conversa maravilhosa e eu tenho certeza que todo mundo, os fãs do Luciano e aqueles que não sabiam que ele hoje tem uma experiência com Jesus foram muito impactados. Eu quero pedir pra você que você divulgue, que você compartilhe, porque quando uma pessoa chega a ter a proeminência, o conhecimento que ele tem, ela ganha, né, aquele lugar de fala pra compartilhar sobre tudo que partilha, né, tudo que crê, tudo que vive. E tem muita gente que não tem coisa boa pra contar. O Luciano contou muitas coisas lindas aqui que vão certamente impactar a vida de muita gente. Então, por favor, compartilhe esse podcast que vai sair agora em breve, na terça-feira. Quero agradecer a você por ter ficado até aqui, dizer que é uma honra esse canal aqui, o podcast, o IAPodcast, ele tem por objetivo sempre contar a história de alguém que tem uma vida relevante e que possa, de alguma maneira, abençoar você que está nos assistindo. Um beijo grande no teu coração. Luciano. Obrigado. Foi bom demais, viu? Deus abençoe. Um beijo pra Flávia. Flávia, né? Flávia, vou mandar falar pra ela. Ela estava com muita vontade de vir, mas acabou que não deu pra ela vir hoje. Não, mas a gente vai fazer um com ela também. Por favor. Quero saber o outro lado. Como é que é ser a esposa de um cantor e como que dobra o joelho pra fazer algo pra ser essa referência que ela é na tua vida, tá bom? Beijão pra você. Obrigado. Beijão pra vocês também, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.